Olha que parou aqui em Valadares, olha, uns ônibus que lá de Viário do Rio de Janeiro estão indo para Recife, para Grande Recife, Viação Globo, que é o prefixo 982 Prefixo 984, Prefixo 985, é galera, Prefixo 980, nem placa tem, novinho novinho cheirando, olha os três lá, são quatro carros que estão indo para Recife, que loucura né? Galera, eu sou o seguinte, eu sou um busófilo, eu gosto dos ônibus, pode ser ônibus novo, ônibus velho, urbano, rodoviário, toco, trocado, quatro patas, quem gosta, gosta né? E eu sei que muitos que curtem os meus vídeos também são amantes dos bus. Viação Globo Outra vez eu digo a mesma coisa, eu estava querendo fazer uma filmagem lá na rodoviária, mas resolvi vir aqui para o PA, e mais uma vez me dei de bem. E qual o problema da sorte, né? Olha aí, carros todos novinhos, 982, 984, 985, 980, segundo motorista, só esses quatro mesmo. É isso aí galera, um abraço a todos aí, falou, falou, falou. Carros, carros estão indo embora, os carros da Globo, já são Globo, olha que massa, olha o comboio, olha o comboio. 984, 982, 985, 985, E aqui na Recife, Lá no Pernambuco 980 está indo também É isso aí gente Boa viagem A Aviação Globo Lá de Recife está de parabéns Pela aquisição de mais 4 carros 4 Torino Falou gente Um abraço Tchau 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 Tchau